FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa, Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracia e esse é mais um programa da Rádio TV FASP. Hoje o nosso entrevistado é o presidente do Sinti Sistema Penal, Gutenberg de Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Apesar das lutas, tudo bem. Apesar dos pesares. Primeiro, quero parabenizar o dia dos inspetores de segurança e administração penal, que comemoraram no dia 25 de julho. No dia 25, nós fizemos alguns eventos, juntamente com a Escola de Gestão Penitenciária, que tem à frente a professora Janaína. E fizemos o evento no museu, no dia 23. No dia 24 e 25, tivemos o evento na Ilha Grande, levando algumas pessoas da Escola com a ajuda. O sindicato levou algumas pessoas para conhecer um pouco da história do presídio de Campos de Mendes. Conversamos com algumas pessoas que trabalharam lá no último momento do presídio. E no dia 26, na sexta-feira, nós fizemos o evento, encerramos com o evento, uma corrida rústica e eventos de luta lá no Ciespo, em Bambu, em Jericenó. Foi muito bom, foi muito proveitoso. Nós trouxemos a categoria para congratular pelo seu dia. E vamos tentar fazer com que esse evento se torne mais, que a categoria se torne mais participativa nesse dia. E que a população também conheça o trabalho de vocês também, a luta de vocês. Mas eu acho que, eu sempre falo que, primeiro nós temos que mostrar para os nossos, a nossa capacidade, o nosso valor. Porque não adianta a gente querer reconhecimento na sociedade se nós não reconhecemos esse valor. E eu acho que esse evento que nós já fizemos, que inclusive o sindicato, na nossa primeira gestão, patrocinou um evento desse, com vários seminários, com um evento também na escola, juntamente com a secretaria. Eu acho que isso é um processo que tem que, primeiro, ser entronizado na própria categoria, para, a partir daí, a categoria com autoestima, podendo falar dela mesmo para a sociedade. Porque nós deixamos muitas pessoas falarem por nós. E aí, quando falam por nós, aí falam o que querem e até falam com o seu conhecimento. Porque conhecer o sistema penitenciário, na verdade, é conhecer a própria história do Rio de Janeiro, nos últimos 50 anos, e o que o Rio de Janeiro se tornou a partir do sistema penitenciário. Isso, é importante também. E também é importante a sociedade saber o que é um sistema penitenciário, o que são agentes penitenciários, que eu conhecia na primeira entrevista, né, que eu fiz com você. Qual é o papel? E, na verdade, nós fechamos o ciclo da segurança pública. Porque, sempre falamos, né, a segurança parece que, depois que alguém que pratica um crime é preso pela Polícia Militar, é autuado na Polícia Civil, responde a uma enquete e, consequentemente, a um processo penal, e aí parece que, depois que ele é condenado, parece que ele é abduzido dessa... Some. Não, é porque ele fica, entre as muras, guardado por um ente do Estado, por um órgão do Estado, fazendo aquilo que o Estado se propõe a fazer, que é executar a pena de uma pessoa condenada. Então, isso também faz parte do processo que nós, né, avançamos no processo civilizatório, de não mais dar, não apenar ninguém com súplicas no seu corpo, tortura, essas coisas, mas dá-lo a ele a privação da liberdade adequada, dos meios adequados. E a gente está num processo agora, a gente está numa situação no Brasil, que aconteceu aquele evento lá na Altamira, e aquilo chama muito a atenção para um Estado que se diz democrático, um Estado democrático de direito, porque a fala é muito fácil. Ah, tem que morrer. Não. Lá, eles estão custodiados pelo Estado, e o Estado tem que desgarantir condições de acautelamento, como também tem que garantir condições de trabalho para aqueles servidores que vão lá. E deixar bem claro que aquilo lá não é um agente penitenciário. São pessoas contratadas há mais de 20 anos, sem concurso, que estão prestando serviço naquelas condições, tão desumanas quanto as condições de encarceramento daqueles homens. Lá, para você ter uma ideia, lá tem um concurso, já foram aprovados mais de 450 agentes penitenciários que fizeram concurso, concorreram a uma vaga, e até hoje o Estado ainda insiste, os governos, o Pará, insiste em manter aquele quadro lá caótico. E aí, contra esse esfacelamento do sistema penitenciário, essa máxima de que o preso tem que morrer, que o preso tem que ter condições subhumanas, que nós também, a gente penitenciado, nós temos que lutar, porque isso denigra a nossa profissão e nos desqualifica como agente público. Porque nós ficamos com a peste de torturadores quando não somos. Na verdade, nós fazemos parte de um mesmo moedor, em que o Estado, em que os governantes colocam, tanto a massa carcerária, quanto os profissionais que lá trabalham. É uma situação de abandono geral, né? Tanto para as pessoas que estão presas, quanto para os profissionais, que, como você já disse aqui, são presos, são pessoas que vivem ali, convivem com os pretos e vivem ali, né? A maior parte do dia também. Nós temos que, num Estado... Condições péssimas, né? Num Estado que se diz democrático de direito, nós temos que fazer valer o direito. E o que é o direito? O direito são as leis, leis legisladas pelos legisladores, das Casas Legislativas, no Congresso Nacional, Câmara, Senado, e que diz que o Estado tem que submeter, sim, alguém que comete crime, a pena, a aprovação de liberdade e outras penas, mas de forma adequada. É o que não se vê, né? É o que não se vê e que usa isso como um discurso político, para mim, muito perverso, muito nefasto. Porque, à medida que a gente não se importa com o sistema penitenciário, a gente, na verdade, coloca homens de condições subhumanas que entram num nível de humanidade e saem num nível de desumanidade muito grande. Ou seja, nós retornamos para a sociedade não por conta do trabalho da gente penitenciário. deixar bem claro aqui, porque o penitenciário também entra nesse cripturador de seres humanos. que a gente tem que iniciar por conta do descaso dos governos do Brasil nesses anos. Nós chegamos a esse nível de Altamira, de Alcaçuz, de Compage, lá do Anísio Jobim, em Manaus. E nós estamos aqui justamente para falar que nós somos totalmente contra o processo que quer se iniciar no Brasil, principalmente aqui no Sudeste, através dos governos eleitos, do São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, um processo de privatização. Nós tivemos uma PL, um projeto de lei 190 na média, já participamos de uma audiência pública, fomos veientemente contra esse projeto, somos veientemente contra, porque não acreditamos que a privatização vá resolver os problemas do sistema penitenciário, que até vemos isso como uma questão de valor axiológico muito grave. Por quê? Porque é você tornar o acautelamento de homens meios de lucro para empresários gananciosos. Tem isso aí também, né? E aí, isso para mim é uma coisa que não se negocia. Tornar o acautelamento de homens que praticam crime, causam dano sim à sociedade, que matam, rogam, trafiquem, praticam todas as sortes de crimes. E fazer com que esses homens deem lucro à iniciativa privada, eu acho que isso é um retrocesso. Que, inclusive, nós sabemos que nos Estados Unidos, que as pessoas usam muito como parâmetro, esse processo está evoluindo. Ele não está evoluindo. As unidades, os estados federados lá nos Estados Unidos, e as unidades do governo central, eles estão evoluindo. Ou seja, eles não estão mais avançando no processo de privatização. Já viram que não é por aí, né? Já viram que não é por aí. Você não pode tornar uma sociedade cujo o crime assola, sobremaneira essa sociedade, que os índices estão cada vez maiores, e você tornar isso um meio de que o capital entre nesse filão e abocanhe uma fatia dos recursos públicos através das privatizações de presídio. Então, nós vamos lutar, nós vamos nos colocar contra, mas não por conta de uma só, tão somente de uma garantia dos nossos empregos. Não. Isso também. Isso também. Não sejamos hipócritas. Isso também. Mas, sobretudo, por uma questão de princípio, de valor, uma questão axiológica de valor, porque nós somos contra de trazer do encarceramento um meio de lucratividade. Isso aí tem que ser visto e, realmente, o senhor tem razão. Isso é um abandono cheirão e privatização, acho que não é por aí também. E aí... Como acabou de falar, vocês precisam de outros recursos, outras ideias para colocar. Concomitante a isso, nós temos aqui no Rio um projeto, uma ideia lançada pelo governador Leito. Eu vou até citar aqui que o senhor vai falar sobre a verticalização, que em fevereiro, vou explicar aqui, em fevereiro deste ano, o governador do Rio anunciou a criação de um conjunto de presídios verticais em Jericenó, em Longo, no oeste da cidade. O projeto prevê a construção de um edifício de até 10 andares. É isso? É isso, mas... Você já se mostrou com todo o respeito. Totalmente ao contrário. Não só eu. Não é uma questão de eu ser contra tudo e todos. Não é essa a questão que está sendo levantada por nós, espetores pendicais, e pela representatividade da classe. É que, em decorrência desse projeto, dessa ideia do governo, foi feita uma audiência pública na Defensoria Pública, pelo Núcleo de Sistema Penitenciário da Defensoria Pública, no SPEN, no dia 26 de abril de 2019. E lá foram alguns especialistas em arquitetura funcional. Foi convidado, claro, o pessoal da Secretaria de Infraestrutura e Obras do governo do Estado. E lá nós submetemos essa ideia ao debate. E ficou muito claro. Ficou muito claro. É, o senhor até disse que o problema penitenciário não se resolve com arquitetura. Eu até vi um trecho da sua entrevista. Isso. Quem dera que o sistema penitenciário se resolvesse como uma questão arquitetária. Ia ser bom, né? Isso aí, para a gente, o melhor que tenha sido a ideia do autor, dessa ideia, nós vivemos total desconhecimento de quem projeta uma unidade prisional nesses moldes. Quando nós tivemos unidades prisionais aqui no Rio, em condições parecidas com três pavimentos, e que nós tivemos rebeliões em 2004, em 2006, nessas unidades, que foram totalmente complicadas a resolução do problema por conta justamente da arquitetura. e nessa audiência pública ficou muito claro, até para os expositores do governo do Estado, que eles depois ficaram muito envergonhados, ficaram muito envergonhados, porque a Defensoria convidou um professor da UNB, que não pôde vir, mas falou por vídeo, deixou um vídeo gravado, a doutora Susan, que já fez parte do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, CNPCT, há alguns anos atrás, ela foi convidada e ela é doutora em arquitetura penal, e ela foi muito clara, sem viés ideológico nenhum, político nenhum, foi muito clara, uma questão técnica que até solidificou os nossos argumentos, o meu argumento, que eu falei depois dela, é que é uma coisa um pouco insana você fazer um prédio de dez andares, um pavimento de dez andares, e colocar lá uma média de cinco mil e poucos presos, e a doutora Susan, só na verdade quem acredita nesse projeto, é quem desenhou, botou ele no papel, chegou, espalhou o papel na mesa, hoje a mesa não, no computador, e fez lá em três dimensões, só quem acredita nisso, porque nós que vamos operacionalizar essa arquitetura com presos, nós não acreditamos, e eu quero dar um exemplo, você vai nos principais prédios públicos, vou dar um exemplo da minha secretaria, você vai aqui na secretaria de administração penitenciária aqui no prédio central, os elevadores não funcionam, aqui na cidade, aqui do lado do comando militar do leste, você vai na escola de gestão penitenciária, o elevador não funciona, eu não sei se é para Rio ou para chorar isso, porque nada funciona, eu não sei da onde que surgiu essa ideia, aí essa ideia me parece muito mais aquela ideia política de aparecer, de fazer um prédio que dê visibilidade, como se estivesse fazendo algo novo, algo extraordinário, que vá solucionar o problema do sistema penitenciário, e tem uma coisa, porque tem a resolução nova de 2011 do CNPCP, que trata das diretrizes básicas da arquitetura penal, inclusive a doutora Susan fez parte dessa resolução, e é totalmente inviável, através das normas, das diretrizes básicas, pegar dinheiro do DPEM e fazer esse tipo de construção, inclusive, isso foi aí, foi por conta disso, dessa inviabilidade, política, e muito mais operacional, que o governador falou que teria que acabar extinguir o DPEM, porque, pela verba federal, você tem que ter um projeto adequado às normas do CNPCP, você pegar dinheiro do governo federal, do DPEM, e aí, fazer o que você quer com dinheiro, que não é do seu orçamento, eu acho que o DPEM não pode ser extinto, eu acho que o DPEM tem que trabalhar e criar diretrizes mesmo para que os estados precisando de verba da União para resolver os seus problemas com construção e ampliação e reforma de presídio, tem que sujeitar algumas normas, e parece que o governador não quer sujeitar normas nenhuma, outros desconhecem, não quer se sujeitar, ele não quer se sujeitar, quando ele fala para mim, quando ele fala, com todo respeito, quando ele fala que o DPEM tem que ser extinto, é porque ele não quer nenhum óbice ao projeto dele, então está muito claro, qualquer pessoa. Mas houve algum tipo de diálogo com a classe? Não, não houve, o que houve é o seguinte, os governos, quando eleitos, eles se acham os donos de tudo, eles acham que foi legitimado para fazer o que eles querem, e nós sabemos que um Estado Democrático de Direito não é assim, não funciona assim, ou não deveria, deveria você submeter a avaliação de profissionais, então eles fizeram, por isso que eu até fiquei muito assim, constrangido, com constrangimento dos arquitetos que foram levar essa proposta em audiência pública, porque no final, um deles chegou para mim e falou assim, pô, Gutenberg, nós fomos massacrados aqui, eu falei, e nós não combinamos nada, nós não sentamos a mesa e combinamos uma fala, um debate para falar isso, não, é porque de tão insano que ele é, de tão inviável, então isso ficou muito latente, muito claro aqui para todo mundo, e aí vocês, por desconhecer a operacionalidade do sistema, o que é o sistema efetivamente, não basta, quem dera que a sua prancheta resolvesse o meu problema, quem dera que a sua prancheta resolvesse o meu problema, eles não se deram nem o prazer de ir lá visitar, pesquisar, eles tentaram fazer o seguinte, eles tentaram formar um grupo, pela resolução 750 da SEAP, um grupo que alicerçasse a aceitação desse projeto de secretaria, só que parece que nenhuma das pessoas incluídas nesse grupo é que quiseram colocar as suas digitais nesse projeto, porque ele é muito nocivo à operacionalidade do sistema, logo, ele vai de encontro aos interesses dos inspetores penitenciários do Rio de Janeiro, porque ele inviabiliza o nosso trabalho, ele faz com que as regras de segurança não estejam bem adequadas, você imagina um prédio de 10 andares abrigar 3 facções em cada 3 andares, 2 mil presos, 1.800 presos, e aí ainda tem, eles deixaram a arquitetura, é engraçado, eles deixaram um cantinho para um evento, uma supernotação, você meter mais uma comarca, que é uma cama, e aí isso foi tudo acusado, isso está tudo no projeto, que você vê. Então, nós não acreditamos nessa varinha de condom de que eleita um governo, um governo sem uma humildade básica de conversar francamente com os operadores desse sistema e fazer uma coisa de cima para baixo, é como vários governos fizeram, e nós sabemos que não deu certo. eu não quero falar de passado, mas nós temos exemplos aqui do estado do Rio principalmente. É, e vocês, eu acho que são mais capazes para falar o que serve, o que não serve, o que vocês estão precisando, né? Agora, e os presídios do Rio, tanto do Rio quanto do Brasil, estão passando há séculos por crises, né? São várias crises que estão passando e nada. imagino você se nós perdemos grande parte da sociedade brasileira, perdeu a capacidade de se indignar com coisas muito sérias. Vamos dar um exemplo. Você vai numa rede de saúde, tanto municipal, estadual, federal, e nós perdemos a capacidade de nos sensibilizar com os corredores cheios de maca e pessoas morrendo nos corredores. Isso. Nós perdemos a capacidade de nos sensibilizar com as crianças que não têm escola, que não têm merenda e que o gestor público rouba da merenda. Nós perdemos a capacidade de nos indignar. Você acha que a sociedade brasileira vai estar preocupada com o problema dos presídios? Só que aí vem o negócio, né? Só que esse descaso ao longo dos anos com o sistema penitenciário brasileiro fez com que nós chegássemos num índice alarmante de perda de poder de autoridade do Estado do Estado dentro dos presídios. Por que isso, tem, né? Simples. Se o Estado que é democrático de direito não respeita o direito, ele obriga os seus operadores a negociar o inegociável. Por exemplo, a qualidade da comida. Quando a comida é ruim, a massa se revolta. Você tem que ir lá e conversar com os apenados para que eles aceitam aquela comida ruim. Aí, eu te pergunto, como que fica a condição desse servidor que sai da autoridade do Estado, que perde a autoridade do Estado, que deveria das condições mínimas de acautelamento e tem que fazer quase que uma negociação pessoal com a massa carcerária para que ela aceite aquelas condições? É difícil, né? Essa é a realidade. Sem máscara. Mira, nós ficamos bem claros. Eu, sempre que eu me disponho a falar do sistema penitenciário, eu acho que eu me disponho a falar do sistema penitenciário, como muitas pessoas não falam dos seus órgãos. Como o promotor não fala do MP, como o juiz não fala das mazelas do judiciário, como o defensor também tem dificuldade de falar das mazelas da defensoria, como, entendeu? Eu, eu já, eu acho que na minha, no meu ofício, na minha atividade profissional, na minha representatividade política de representante de uma classe, eu acho que não dá para nós ficarmos com máscara. Nós temos que tocar na ferida, as pessoas não gostam, inclusive tem gente da minha própria categoria que não gosta, mas eu não estou aqui para agradar todos. Nós fomos eleitos, eu fui vice-presidente há uns anos atrás, fomos eleitos em uma diretoria excelente em 2015, fomos reeleitos em 2018, e fomos reeleitos em cima desse trabalho de romper com a hipocrisia e com as máscaras do sistema. Deixemos essas coisas porque isso, essa forma de tratar e falar do sistema não tem resolvido o problema do sistema. Eu não tenho nada contra o governador porque nem tem, não tem tempo ainda para ter nada contra. E não mantém nenhum diálogo com ele? Não, governador ainda não, mas eu só tenho que falar para o governador que nós podemos ajudar. E você pode ver que até no discurso o governador fala da polícia militar, fala da polícia civil e raramente quando alguém sopra no ouvido dele que ele fala que se chama penitenciário. Então, você vê que isso, esse silêncio, ele para mim não é gratuito, ele é uma forma de você deixar aquilo que você não quer mostrar oculto e que você vem com a sua política e ali você faz o que você quer, verticalização, privatização, com uma bandeira política porque você vai fazer um prédio sultuoso que depois, como o sistema ninguém vai lá visitar, o sistema não é parque de diversão, só quem vai lá é para a família, então parece que fica a Deus da Ará, fica a Deus da Ará, mas parece que está funcionando, parece que você fez um grande empreendimento, parece que você resolveu o problema do déficit de vagas, parece que você vai montar uma coisa fabulosa que vai dar certo. aí eles pegam os exemplos americanos, aí eles pegam aquela cadeia que tem lá em Nova York, outra cadeia que tem vertical na Filadélfia, só que tem o seguinte, os presos são brasileiros, estão no Brasil, o sistema é brasileiro, o sistema é norte-americano, não é por aí, entendeu? e não venha tentar nos colocar numa condição submissa, intelectual, política, que nós não ficamos, a gente está capacitado para fazermos o debate com grandeza, com respeito, mas nunca, nunca nos sujeitando a achar que nós somos pequenos e que podem pisar nas nossas gargantas, na nossa cabeça e nós ficaremos quietos. Não, nós resistiremos com a categoria da forma política. A Defensoria Pública já fez uma denúncia ao CNPCP depois dessa resolução, depois dessa audiência pública no dia 26 de 4, nós estamos também fazendo a mesma coisa, nós estamos ratificando essa denúncia ao CNPCP porque o governador pode até fazer, mas com recursos federais nós vamos tentar barrar o máximo. Por quê? Porque o Estado do Rio está sob um regime de recuperação fiscal, nós temos demandas enormes e jogar dinheiro numa unidade verticalizada e com o processo de privatização a rebote, parece que quer fazer um prédio de 80 milhões e dar para o parceiro privado, parece, não estou afirmando nada, parece que está querendo fazer um prédio privado, um prédio vertical com recursos públicos que dá para o parceiro privado. O parceiro privado quer? Então, o parceiro privado investe 80 milhões no vertical porque se não der certo lá, quando continuar a primeira reunião é o seu investimento. Agora, parece aquela velha forma de fazer política e de tentar resolver os problemas da sociedade. Eu faço uma linha amarela, cruzo da barra até a Avenida Brasil e depois do parceiro privado cobrar pedágio e de volta só no Brasil. Aqui nada funciona. Faz um simples corredor rodoviário, BRT, nada funciona. e qual seria a solução para o sistema penitenciário? Eu acho que a solução, vamos lá. Vamos falar do Rio, né? A solução, primeiro, levar o sistema penitenciário com a seriedade que ele precisa de ser levado. O sistema penitenciário não pode ser negligenciado como ele vem sendo negligenciado ao longo dos anos e depois arruma um bode expiatório para colocar a culpa do espeto penitenciário, que é o final da linha. Então, vamos lá. O governo federal tem verbas disponíveis para reforma e ampliação do sistema penitenciário, mas tem que ter projeto. Essas verbas que vêm custos do Estado, elas são fiscalizadas pela CGU, pelo TCU. Então, parece que o gestor público, não estou falando dessa gestão agora do coronel Azevedo, o coronel Azevedo também não pode ser colocado como competente porque ele está aí há pouco tempo. Eu estou falando que parece que o gestor público ele não gosta de mexer com verba, ele quer mexer com verba mas ao a vedril dele, ele quer mexer como ele quer. Pode ser, não, estímulo sair, manda dinheiro para cá porque essas regras do CNPCP eu não quero respeitar porque o CNPCP diz que construção vertical de 10 é impossível por quem se viabiliza a operacionalidade do sistema e nós não vamos liberar esse dinheiro para ele. Não, tem um estímulo que eu tenho que isso depende e serve para nada. Não serve para nada, mas serviu até agora não serve para nada. Claro que depende, eu digo que todo o processo anda para frente ou avançar a partir do momento que nós temos membros dentro do CNPCP, a Federação Nacional indicou o membro, nós temos um colega que é do sindicato lá do Piauí que é membro do CNPCP, nós conseguimos colocar, nós estamos avançando, mas nós queremos que isso seja levado com seriedade. e aí tem unidade, não ocupa ser uma ideia, tem uma unidade que está parada, se deteriorando com ações, né, de tempo, sol, chuva, por conta de falta de gestão, de abandono. Então, é, ou seja, abandona o que está lá, que é fazer uma coisa nova e só como ação, não pensando nas consequências, só para aparecer, cortar fitinha, e aí falar que está fazendo uma grande... É por aí, é por aí. nós temos solução à valorização. Ó, nós temos um déficit hoje de servidores na ordem, nós temos 7 mil cargos na lei 4.583 de inspetores penitenciários, nós temos hoje 5.260 servidores, nós temos servidores que 2016 para cá, vamos botar em 2016 comparando, que foi o regime de recuperação fiscal em setembro de 2016. Então, nós temos um déficit na ordem de 1.500 servidores. Nós precisamos de concurso. E o regime de recuperação fiscal, o governador, às vezes, quando fala do sistema, ele fala que não pode fazer concurso, porque ele fala de privatização para justificar que não pode fazer concurso. Não, não, não. Pode fazer concurso, sim. O regime dá direito de fazer o concurso, mas desde a instituição de recuperação do regime, ou seja, a vacância que o regime, da recuperação do regime de recuperação fiscal para cá, ela pode ser suprida. Então, eu acho que tem que começar a fazer o básico. Não adianta você querer fazer ações mirabolantes, porque mexer com o sistema não é fácil. Eu digo, porque o sistema você não armazena garrafas, você não armazena material físico estático. Entendeu? Você armazena, você acautela, você custodia pessoas, pessoas que falam, sentidores, pessoas que têm família, uma sociedade, uma pessoa que não está, que está temporariamente privada da sua liberdade, que ela vai retornar ao convívio social. Então, nós temos que ver isso como uma porta que entra e que não se fecha. É uma porta que ele entra, mas ele vai sair. E nós temos que pensar como dar uma condição de saída. E, consequentemente, e consequentemente condições para os pedigrantes, fazer o trabalho para o qual ele é pago pelo contribuinte. Porque eu não sou pago pelo governador. Eu sou pago pelo contribuinte. Nós pagamos, né? Eu sou pago por você, por ela, por ele. Eu sou pago pelo contribuinte. Então, dá o retorno a esse contribuinte. E aí, é isso que nós esperamos de um governo que se quer dizer sério. Que não basta dizer que é sério. Tem que ter atitudes sérias e responsáveis. Responsáveis. E atitudes responsáveis. Responsáveis com conhecimento, né? Principalmente se tratando de sistema penitenciário. Isso mesmo. Obrigada por sua participação. Mesmo que você chegue aqui só problemas, problemas que todos nós enfrentamos. Ou na saúde, educação, sistema penitenciário. Eu quero agradecer. Vamos torcer que dê certo a... Em nome da categoria. A não construção desse prédio, né? Nós vamos resistir. Nós vamos dialogar, exaustivamente dialogar, mas nós vamos também trazer a categoria para ela também mobilizada, se contrapor a esse interesse do governo que é contra o interesse da categoria. Não somente porque nós queremos colocar óbice no projeto do governo. Não, não. Porque isso aí é inviável operacionalmente para nós, escutores, etc. Eu quero agradecer em nome de toda a categoria, em nome da diretoria a qual eu apresento. Agradecer o presidente do Alva Marosa e a você mais uma vez por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui debatendo um pouquinho sobre o sistema penitenciário. Nós é que agradecemos a sua presença aqui e volte sempre. Estarei sempre, exorna. Obrigada. FASP-RJ Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro Departamento de Comunicação Mira Gracias Isoneto Costa Gestão Dr. Álvaro Barbosa E aí FASP-RJ